Bom dia, salve todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Tenha todos um domingo abençoado por Deus, hoje é dia de você buscar a Deus, louvar a Deus, não é isso? Procurar o Senhor e quanto você ainda se pode achar, busque, adore e quanto você se pode ainda achar o Senhor, invocai e quanto você está perto e isso está sugerindo para você uma oportunidade. A mensagem de hoje é no livro de Gênesis, no capítulo 19 e no verso 26, onde diz assim, A mulher de Lor olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, numa estátua de sal. Aí você volta aqui no livro de Lucas, no capítulo 17, no verso 32 e 33, onde diz exatamente assim, lembrai-vos da mulher de Lor, da mulher de Lor, lembrai-vos da mulher de Lor, porque quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato, a salvará. Quer dizer, eu fico imaginando e paro para pensar que quantas pessoas, né, deixa-se enganado, manipulado, não é isso, se envolve dentro dos prazeres do mundo, das coisas do mundo. Só para você ter ideia, essas coisas desse mundo, elas não te ajudam a te levar para o céu, saber disso. Porque o que ela mais quer, as coisas desse mundo mais quer, é te afastar de Deus, colocar você longe de Deus, causar uma barreira entre você e Deus, causar inimizade entre você e Deus, saber disso, e colocar você contra Deus. As coisas desse mundo, elas podem tirar de você a sua salvação, as coisas desse mundo. As coisas desse mundo podem tirar de você a coroa da vida eterna, saber disso, a coroa de honra, de glória, que Deus tem preparado para você. Como diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, se eu não me engano, né, acho que é no verso 11 que diz, 3, 11 diz, né, eis que eu estou à porta, não, é Apocalipse 3, 11, né, aí que eu estou à porta é Apocalipse 3, 20, não é isso, onde diz exatamente assim, olha o que diz Apocalipse capítulo 3, 3, verso 11, diz exatamente assim, eis que, olha o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 11, diz exatamente assim, venho sem demora, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, esse ninguém está se referindo exatamente ao mundo, as pessoas incrédulas, as pessoas que não ajudam a somar na sua vida, as pessoas que querem te afastar de Deus, colocar você longe de Deus, só para você ter ideia, a mulher de Loh, ela tinha umas práticas lá em Sondom e Gomorra, ela tinha umas suas práticas, não é isso? E quando ela olhou para trás, ela se lembrou das coisas do qual ela praticava, das coisas do qual ela vivia, das coisas do qual ela fazia, né, dos prazeres daquele mundo, daquele tempo do qual ela praticava naquele tempo lá em Sondom. só que Deus, né, falou para aqueles homens, aqueles anjos, chegar até lá em Sondom e tirar a família de Loh, e quando aqueles homens, né, aqueles anjos disfarçados de homens, chegou até Loh e falou, olha, sai de Sondom e Gomorra, pega tua família, pega tua família e sai imediatamente, mas tem uma condição, quando vocês saem, ninguém olhe para trás, ninguém olhe, conforme saiu todo mundo, por quê? Porque Deus tem um plano na família, Deus tem um plano na sua família para salvar a sua família inteira, Deus quer que toda a família seja salvo, só que tem uma questão, porque quando um homem e uma mulher de Deus se convertem, a mulher quando se converte dentro da família, isso aí não quer dizer que a mulher pode salvar toda a família, não, claro que não, claro que não, sabe disso? Do mesmo jeito é o homem, o homem quando se converte, aceita Jesus Cristo, o único salvador e da sua alma, ele não pode salvar a sua família, porque a salvação é individual, sabe disso? O homem cuida da sua salvação e a mulher cuida da dele, sabe disso? Cuida da dele. Então, só que de repente, quando chegou um certo momento ali nas montanhas, subiu umas montanhas ali, a mulher de Ló olhou para trás, se lembrou das suas práticas, se lembrou daquelas coisas que ela fazia, se lembrou talvez das suas amizades, daquelas influências das suas amizades, se lembrou das suas amizades, se lembrou das suas amizades, se lembrou das suas amizades, olha só, olha só o que foi que aconteceu. E atendo uma coisa a você, o plano do Senhor é salvar todas as famílias na terra, todas, as famílias, sabe disso? Mas os planos de Satanás é destruir as famílias, as famílias construídas por Deus, as famílias edificadas por Deus, sabe disso? Construídas por Deus. O Satanás, ele quer destruir todas as famílias custo a custo, sabe disso? Ele investe muito, muito. Por quê? Porque o próprio Satanás, ele anda como se fosse de bandeja oferecendo aquilo que não tem, ele não tem nada para oferecer, a não ser prostituição, adulterio, engano, mentiro, não é isso? E muito mais ainda, muito mais ainda, sabe disso? Então entenda uma coisa a você, as famílias tem que focar em Deus, buscar a Deus, a Deus, porque exatamente a mulher de Ló, ela representa todos aqueles que estão na igreja, que conhecem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, mas de repente olha para trás, olha para trás e quer desistir da caminhada, quer desistir de buscar Deus, quer desistir de tudo, quer largar tudo, por causa dos prazeres do mundo, por causa da imudiça do mundo, por causa das práticas, não é isso? Por causa do engano, das farras, não é isso? Talvez das baladas, por causa da bebedeira, por causa de muito mais ainda, por causa do adultério, por causa da prostituição, por causa dos prazeres desse mundo. E tendo uma coisa a você, as coisas desse mundo podem ser prazerosas, mas as consequências que vêm junto com esses prazeres desse mundo é terrível demais, sabe disso? Você pode até mesmo se filtrar, estar nesse mundo, fazer tudo e quanto que não te agrada e nem agrada a Deus, sabe disso? Você pode fazer todo tipo de palhaçada do mundo, você pode adulterar, pode, você pode até mesmo andar na prostituição, você pode ir para a paz, você pode ir para a palavra, você pode fazer o que você quiser de ruim, mas você só não pode entrar no reino do céu, né? Você pode fazer tudo e quanto nesse mundo que não presta os prazeres desse mundo, mas será terrível você receber sua fatura e depois querer pagar ela, sabe disso? Porque cada prazer desse mundo, cada coisa desse mundo tem as suas consequências, assim como teve com a mulher de Ló, que olhou para trás, se lembrou daquelas suas práticas, se lembrou do que ela fazia, se lembrou de muitas coisas e ela se transformou numa estátua de sal. Lembra-te você, você que conhece a palavra de Deus, você que está na igreja, você que é um seguidor de Deus, não largue a Deus por nada, não olhe para trás, siga em frente, não desista, lute por aquilo que você tanto quer, lute por o seu sonho, não deixe o seu sonho ser destruído por causa dos prazeres desse mundo, por causa das coisas desse mundo, por causa do pecado desse mundo. olhe para frente, olhe para Cristo, olhe para Jesus e ele vai te ajudar nessa caminhada em nome de Jesus. Não faça com a mulher de Ló, que olhou para trás, se lembrou das coisas que ela fazia naquele mundo, que fazia em Sodoma. e logo ela recebeu uma notícia que não poderia olhar para trás, mas só que ela desobedeceu, a desobediência causa um estrago na vida do ser humano, porque quando ela olhou para trás, se lembrou das suas práticas, se lembrou das coisas que ela vivia, se lembrou de muitas coisas, de muitas coisas que ela vivia, que ela praticava. quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátula de sal. Que não seja assim com você, que não seja assim com você. Não olhe para trás querendo voltar para trás, querendo desistir da caminhada, querendo voltar para as práticas desse mundo, não faça isso. Lembra-te que Deus tem um plano na sua vida, te dá a vida eterna, te dá a salvação, te dá a alegria eterna, né? E muito mais ainda, muito mais. Não olhe para trás querendo desistir da caminhada com Cristo. Não desista da caminhada com Cristo. Vá em frente, porque Deus tem muita coisa para você. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo cada um na presença do eterno Deus. Amém? Graças e paz. Deus abençoe. E logo mais à noite, um culto abençoado para as famílias, para todos, para todos, em nome de Jesus. Amém? Busca a Deus. Busca a Deus. Louve a Deus. Deus quer ter um encontro com você. Quer mudar sua família. Quer restaurar sua família. Quer dar um novo sentido à sua família. Quer dar uma nova história à sua família. Amém? Que Deus abençoe. Graças e paz.